Oi pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de número 5 de religião, continuando a tratar sobre a questão dos vícios e das virtudes que assolam o ser humano. E hoje nós vamos ver um assunto muito delicado, mas eu penso que é muito necessário, que é o uso das bebidas alcoólicas e também das substâncias entorpecentes. O que a Bíblia fala acerca disso e como é que nós podemos realmente levar uma vida virtuosa e uma vida segundo a vontade de Deus nesse aspecto que isso vai nos trazer, quando nós realmente temos virtude nesse assunto, isso nos traz felicidade e bênção. Então vamos lá. Primeiramente, seria a bebida alcoólica um pecado? Será que a bebida alcoólica em si é um pecado? O uso da bebida alcoólica já ocorre desde os primórdios da humanidade. Se você for ver na história de Noé, após o dilúvio, uma das primeiras coisas que Noé faz é plantar uma vinha e se utilizar dessa vinha, beber o fruto dessa vinha, acaba se embriagando e outras coisas mais acontecem na vida de Noé por causa disso. Então você vê que o uso da bebida alcoólica já é bem antigo. Mas seria que em si ele é um pecado? Vamos dizer assim, o vinho é um pecado? Pela Bíblia nós podemos dizer que não. Nós vemos as pessoas utilizando o vinho, mais especificamente o vinho e algumas outras bebidas alcoólicas na Bíblia, de maneira normal, de maneira natural. A Bíblia até diz que o vinho alegra o coração do homem. Porém, a Bíblia condena claramente a embriaguez. O fato de você perder os seus sentidos devido ao excesso de bebida, ou seja, a pessoa ficar bêbada, isso é condenado na Bíblia. Isso é algo que a Bíblia condena. Por quê? Porque você perde a razão, você não sabe o que está fazendo, você se coloca numa situação perigosa e coloca muitas vezes a vida de outras pessoas numa situação perigosa. Por isso, a Bíblia condena claramente a embriaguez como pecado. Então, você tem que ser moderado no uso da bebida alcoólica. Mas há um outro aspecto também que é pouco citado, que é a questão do tipo de bebida alcoólica. A Bíblia também condena o uso de bebida alcoólica forte, bebida forte, que no hebraico, no Antigo Testamento, é chamada de Shekar. Shekar é aquela bebida com um teor muito grande de álcool, muito forte, uma bebida realmente inebriante que vai te levar a você ficar, perder, digamos assim, os sentidos ou a capacidade mental muito rápido por causa do alto teor alcoólico que ela possui. Então, a Bíblia, ela claramente condena o uso de bebida forte, que no caso no hebraico seria Shekara, aquela bebida muito forte, aquela bebida inebriante no consumo normal. Às vezes é citada até como uma forma de morfina, vamos dizer assim. Uma coisa que para quem está doente, quem está sofrendo, se utiliza de bebida forte. Mas a bebida forte em si, no uso normal das coisas, ela é condenada. E aí nós temos a questão do vinho nos tempos bíblicos. É interessante que o vinho naquela época, a bebida alcoólica, vamos colocar o vinho, ele era um vinho misturado, ele era um vinho misturado com água. Então, o teor alcoólico era muito baixo. Ela tinha álcool, mas era uma quantidade de álcool muito pequena, porque eles misturavam com água, não tenho certeza se eles misturavam com outras coisas, mas eu sei que o teor alcoólico era muito reduzido. Por isso, para a pessoa ficar bêbada, ela tinha que realmente beber muito vinho. Então, às vezes, as festas duravam bastante tempo, sempre havia vinho e tudo mais, mas as pessoas não ficavam algo bêbadas. Por quê? Por causa que o teor alcoólico era muito pequeno. E tem casos que era menor do que 5% de álcool. Hoje, nós temos bebidas nesse nível, com baixo teor alcoólico, temos, por exemplo, o cooler, que é chamada as coolers, os coolers, que eles são bebidas que possuem um teor alcoólico bem reduzido. Por exemplo, tem um cooler de vinho, que é vinho misturado com suco de uva. Então, o teor alcoólico dele chega em 5%, 8% no máximo. Mas, na maioria das vezes, fica uns 5% de teor alcoólico. Mas, por exemplo, existem outros tipos de bebidas, como o uísque. O uísque tem cerca de 40% de álcool. É muito alta. Uma dosagem muito alta. A cachaça brasileira, por exemplo, ela chega quase que a... Se você cheirar uma cachaça, chega a cerca de quase... Você pensa que aquilo ali é puro álcool. Se você for ver, a percentagem é muito alta. Quase 99% de álcool. Ah, mas como é que as pessoas tomam isso, não morre e tudo mais? Porque o tipo de álcool da cachaça é diferente do álcool etílico. O álcool etílico é aquele álcool que se utiliza para limpar a cozinha, para limpar as coisas. Agora, nesse tempo de coronavírus, se utiliza o álcool 70%, que é 70% de álcool etílico misturado com água. Álcool etílico misturado com água. Só que você tem uma concentração maior de álcool. Então, é 70%. Só que, vamos dizer assim, esse álcool que é utilizado na cachaça é o da cana. Então, é um outro álcool diferente que pode, vamos dizer assim, ser ingerido e você não morrer. Mas eu já vi um caso, certa vez, de pessoas que ficaram tão... De um de marinheiros, se não me engano, que ficaram atracados em um navio durante um certo período de tempo. Faltou a bebida e tinha nesse navio galões de álcool, só que era galões de álcool etílico. Eles, com aquela coisa toda, beberam disso, com aquele vício, devido a esse vício, beberam do álcool. E alguns morreram. Chegaram até a morrer. Boa parte deles morreram por causa disso. Então, o álcool da cozinha é diferente do álcool, por exemplo, que você coloca no carro e é diferente do álcool da cachaça. Mas, seja como for, o nível alcoólico de alguém que, vamos dizer assim, consome a cachaça é uma coisa assim. A pessoa, o nível alcoólico no corpo de uma pessoa é algo absurdo. Por quê? Porque é muito grande o teor alcoólico nessa bebida. Está ficando um pouquinho escuro aqui? Deixa eu ligar aqui a luz rapidinho. Já volto. Pronto, agora sim. Então, vamos colocar da seguinte forma. Será que as bebidas alcoólicas que nós temos hoje, segundo os padrões bíblicos, seriam aquelas bebidas aceitáveis? A grande maioria delas, será que seriam bebidas aceitáveis? Ou seriam classificadas como bebida forte? É importante se pensar nisso. E, assim, eu penso, até coloquei aqui no slide, que Deus quer que nós tenhamos sabedoria nisso. Ainda mais na nossa cultura brasileira, que é uma cultura que exalta muito o consumo de bebidas alcoólicas. A gente precisa saber como é que, né, você futuramente, não agora, não agora, mas você, se você um dia se utilizar disso, né, você precisa ter sabedoria. Se você quiser realmente ingerir uma bebida alcoólica. Se não quiser, ótimo, não tem problema nenhum. Não é pecado algum. Mas, assim, se você fosse utilizar disso, você precisa ter sabedoria, você precisa saber onde que você vai consumir isso, de que forma. E você tem que ter a sabedoria de Deus para não causar vergonha a si mesmo e aos outros, e aos seus familiares. Ok? É mais do que simplesmente beber com moderação. É ter sabedoria de Deus para realmente aproveitar. E, claro, evitando, né, e não usando, segundo a Bíblia, bebidas com alto teor alcoólico, que vão te levar à embriaguez muito facilmente. Ok? Bom, mas temos outra questão aqui também, tá? Que é a questão das drogas lícitas e ilícitas. A palavra droga, por si mesma, né, significa uma substância química. Não tem essa ideia pejorativa que, às vezes, a gente tem que ser uma droga, né, no sentido de algo ser ruim. A palavra droga tinha o sentido de uma substância química que era utilizada para algum benefício, para alguma função. Tanto que você tem a palavra drogaria, né, que é, ou farmácia, que é justamente onde se produz essas substâncias químicas para ser utilizada. As drogas lícitas, vamos dizer assim, às vezes são os remédios que nós utilizamos, né, para algum benefício no nosso corpo. O remédio é uma composição química. Se utiliza a substância, se extrai matéria-prima da natureza, passa por um processo químico no laboratório e aí você tem um remédio que você ingere, que possui uma substância que vai, né, melhorar o seu corpo, vai ajudar o seu corpo, vai fortalecer o seu corpo contra doenças, ou vai até mesmo agir no seu corpo para que certas doenças sejam eliminadas. Isso é normal. São os remédios, né? As drogas, nesse sentido, são os remédios. O problema são as chamadas drogas ilícitas, que são o quê? Substâncias químicas que causam dependência, que levam ao vício e que, vamos dizer assim, pouco a pouco destrói as capacidades mentais, as faculdades mentais do indivíduo. E aí é que surge a questão das drogas ilícitas. Aí você pode perguntar, mas o cigarro é uma droga ilícita? O cigarro, ele é considerado uma droga ilícita, né, porque ele não chega a tirar, ele acaba causando dependência, porque ele é uma substância que atua no cérebro, né, que dá, quando tu ingere aquela fumaça, essas substâncias, né, ativam em você uma sensação de relaxamento e a pessoa fica mais relaxada. Mas ela não perde a, vamos dizer assim, a noção das coisas, ela não perde a noção de certo e errado, o raciocínio lógico, não é necessariamente afetado. Mas é claro que o cigarro, ele vai, em caso da dependência, vai afetando o pulmão da pessoa com o passar do tempo, né? E alguns se fumarem muito, né, porque às vezes leva uma vida muito agitada e para relaxar começam a fumar muito. Isso acaba, né, prejudicando ainda mais a vida da pessoa depois, né, causa uma dependência química na pessoa. Porém, o cigarro não chega a tirar a consciência mental da pessoa, a pessoa não perde a noção de certo e errado ao ingerir, ao, vamos dizer assim, ingerir fumaça, né, respirar fumaça e tudo mais. Infelizmente, o cigarro, ele tem causado muitos males na vida das pessoas, né, câncer de pulmão até hoje, mas ainda assim ainda é considerado uma droga lícita, né, ele não chega a prejudicar a mente do indivíduo a priori, né, ele não perde a noção, mas ele acaba ficando dependente muitas vezes. Ele sabe que está dependente, mas ele não consegue se libertar. E assim, como nós vimos, né, o vício, ele acaba te levando a uma escravidão. E devido a essa escravidão, você acaba, né, servindo aquilo ali, aquilo ali começa a se tornar uma coisa essencial na sua vida. E acaba sendo pecado. Agora, as drogas, elas são substâncias que realmente atuam na mente do indivíduo, causando uma dependência tão grande que a pessoa, ela se autodestrói. Ela destrói o seu relacionamento social, ela destrói o relacionamento com os familiares, ela destrói os seus bens materiais, ela vende, né, ela acaba financiando crime, né, acaba financiando tráfico, morte, assassinato, ou seja, tudo isso é causado pelo vício em drogas. Então, essas drogas, nesse sentido, né, substâncias entorpecentes, mas... Queridos, a Bíblia, ela condena claramente isso. E ela condena quando ela fala acerca da feitiçaria, mas você pode falar feitiçaria sim. Sabe como é a palavra farmácia? A Bíblia traduz, é traduzido na Bíblia a palavra farmáquia, que deu origem à farmácia, que não tem o mesmo sentido de antigamente, mas antigamente, nos tempos bíblicos, a farmácia era justamente a utilização de substâncias em cerimônias, em coisas, para, né, se conectar com os espíritos, né, os feiticeiros, os xamãs utilizavam, e aí tem alguns que utilizam até hoje, tá, isso. Então, a Bíblia condena a feitiçaria como um pecado mortal. E as pessoas utilizavam, né, essas substâncias entorpecentes... Opa, tem até que ter... vou ajustar aqui, tá. Não é uma digitaçãozinha, mas é entorpecentes para se conectarem, né, conectarem com o mundo espiritual. Deixa eu consertar aqui rapidinho. Aguenta aí. Pronto, ajeitei. As pessoas usavam substâncias entorpecentes para se conectarem com o mundo espiritual. Existe até hoje uma seita, chamada a seita do Santo Daime, que eles utilizam de uma bebida extremamente entorpecente. Você tomou, você já fica louco. Que era, que vinha dos índios, no qual se originou entre os índios, né, daqui que eles experimentavam isso para se conectarem com os deuses, né, com os espíritos da floresta. Então, é uma substância extremamente perigosa, né, já teve, se não me engano, teve casos de pessoas que morreram por causa de tomar esse tipo de substância. Então, isso aí, segundo a Bíblia, isso aí seria a feitiçaria, tá. E aí, e é pecado. Então, você... Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Isso aqui é algo que você tem que evitar a todo custo. Não pense que você vai ser o bonzão, ainda mais se você tiver amigos, né, que queiram te levar para esse mundo. Esse tipo de pessoa não é teu amigo. Esse tipo de pessoa quer ver o teu mal. São pessoas que querem ver, realmente, você se destruir, tá. Não encara isso. Te afasta, foge desse tipo de gente. Porque isso é, vai te levar para o mal e para as trevas. Somente a graça de Deus para libertar. Muitas pessoas não conseguem se libertar desse vício. É algo muito triste. Muito triste mesmo. Já vi, eu tive conhecidos, né, que conseguiram durante um tempo até se afastar disso, mas depois voltaram e hoje estão levando a uma vida miserável por causa disso. É um vício e é um pecado. E se você tem um temor de Deus no seu coração e amor por seu pai, pelo seu pai e pela sua mãe, nunca se envolva nisso. Ok? Porque realmente é algo pecaminoso. E a Bíblia, ela condena. Lembrando que hoje não se utiliza a palavra farmáquia, né, farmácia nesse sentido espiritual, no sentido médico, normal. Só no sentido de você produzir alguma substância química. Mas naquela época, era utilizado no outro sentido, né, no sentido mais religioso mesmo. E a Bíblia, ela claramente condena, né, a feitiçaria. Ok? Espero ter ajudado você nessa questão. Gostaria de deixar essa passagem em Provérbios, capítulo 20, versículo 1, que diz o seguinte. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. O que significa isso? O vinho escarnecedor é como se o vinho aqui tivesse tirado, ele tivesse zombando de você, né? E a bebida forte, ele está falando propriamente da bebida forte aqui, né? A bebida forte, alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, nunca será sábio. E o vinho, ele pode se tornar zombador. Mesmo o vinho normal, se você ficar usando ele de forma má, ele vai zombar de você. Ou seja, aquilo ali, você vai se tornar motivo de zombaria, né? Se você errar no uso do vinho e se você experimentar também bebida forte, por que não? Podemos aplicar isso também no sentido da bebida entorpecente. Quando você se torna escravo dessas coisas, você nunca será sábio, segundo a Bíblia. Então, tenha cuidado com isso. Preserve a sua felicidade e tenha alegria no seu coração, realmente, naquilo que realmente importa. Ok? Um forte abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.